O assunto agora é carnaval. Você aí que tá em casa, no outro lado, vai poder acompanhar o sábado de prévias aqui na telinha da TV Pajussara. O Pajussara Sistema de Comunicação entra na avenida com a cobertura do Melhor da Folia. Gente, mais de 50 profissionais estarão diretamente envolvidos na transmissão multiplataforma através do TNH1, TV Pajussara e Rádio Pajussara FM. Na TV Pajussara, a festa começa comigo, na cara da riqueza, ao meio-dia, com equipes ao vivo, direto do desfile e também do Camarote Celebration, gente. Pois é. E ó, fiquem ligados porque dia 11 de fevereiro, aqui na tela da TV Pajussara, na rádio, gente, a transmissão começa já às 8 da manhã. Está chegando a hora de cair na folia. Na TV Pajussara! O Carnaval Pajussara invade a tela da sua TV para a maior cobertura das prévias de Maceió. Sábado, dia 11, a partir do meio-dia. No estúdio da TV Pajussara, Bruno Ventura comanda o especial Carnaval Pajussara. Enquanto Liz Nunes e Beatriz Lacerda fazem uma ponte com o fervo, direto do Camarote Celebration. E nas ruas, nossos repórteres Maísa Carla, Mônica Hermírio, Bruno Protássio e Júlio César acompanham a folia no meio do povo para mostrar o melhor das prévias no bloco Pinto da Madrugada. Sábado, ao vivo, a partir do meio-dia, tem Carnaval Pajussara. Coisa linda, e é justamente nesse sábado que acontece o tão aguardado dia, né, gente? O desfile do Pinto da Madrugada. E é por isso que a gente vai receber aqui no estúdio o Herman Bragan Lira, que é um dos fundadores desse bloco tão querido. E a gente vai vir aqui. Eita, maravilhoso! Que prazer, amigo, ter você aqui. Prazer, querido. Que bom, seja bem-vindo aqui. Vamos pra cá. Olha, a folia vai ser grande, né, literalmente, né? E é claro, tá todo mundo esperando o Pinto da Madrugada. Não tenha dúvida, será um grande desfile no próximo dia 11, com uma novidade. Mais três orquestras, então serão 18 orquestras de frio no chão. Olha, 18! 18. Nós teremos 12 orquestras desfilando, a orquestra sonorizada na Pintoca e 5 orquestras itinerantes. Você sabe que às vezes o fulinhão está ali na orla, então quando a orquestra passa, essas orquestras itinerantes passam, eles se animam e vão ao encontro do Pinto, entendeu? Ah, que legal! Então serão 18 orquestras, é uma das novidades do Pinto da Madrugada. Teremos várias surpresas. Agora, me conte uma coisa, são 23 anos de história, então o Pinto já tá crescendo. Pouco, cresceu demais, o Pinto cresceu demais, demais mesmo. Nós fundamos, nós criamos, fundamos o Pinto em 2020, o primeiro desfile dele foi em fevereiro de 2020, com uma orquestra de frevo. Olha! Esperávamos naquele dia 500 foliões e erramos por causa de um zero, porque foram 5 mil foliões no primeiro ano. Então nós vamos para o nosso 22º desfile. Seria o 24º, mas em função da pandemia, nós não desfilamos nem 21, nem 22. Agora, deixa o pessoal entender em casa, fica todo mundo curioso, ó, já que hoje é dia de TBT, vamos fazer o TBTzinho do Pinto. Como é que surgiu essa ideia maravilhosa de trazer o Pinto aqui, hein? Olha, Bruno, você sabe que nós aqui em Maceió, Maceió sempre foi celeiro de grandes carnavais. Carnavais de rua, carnavais de clube, mas depois o Fulião, ele começou com as Aeles para o Litoral, ele começou, começaram a ir para Barba, Paripuera, então houve um vazio dos carnavais de rua e dos carnavais de clube, que eram grandes carnavais. E esse intervalo apareceu os carnavais fora de época, Maceió teve o Carnatal, o Maceió festa, Natal com o Carnatal, todas as capitais quase aderiram ao programa. Então, nós pensamos assim, será que o frevo não pode voltar? O frevo é o nosso ritmo, nós estamos tudo, é o nosso ritmo de carnaval como é Pernambuco. Então, nós pensamos naquela época, pensamos em fazer um projeto que fosse diferenciado, que voltasse o frevo à rua com orquestras no chão e um bloco totalmente democrático, sem nada, sem corda, que não exigisse nada para o Fulião brincar. Para todo mundo participar. A única corda seria a corda das orquestras de frevo, porque você sabe que aqueles são instrumentos de metais, para ele não ferir o Fulião nem o múltiplo ser ferido. E isso deu certo, porque de uma orquestra, como eu te falei, no primeiro desfile, esse ano a gente sai com 18. 18, que legal! São quase mil músicos no chão. E outra coisa importante, que é característica do Pinto, nós temos todas as nossas orquestras do estado de Alagoas. De todas as regiões de Alagoas, nós temos orquestras no Pinto da Mabéu. Valorizando também os artistas. Foi um resgate também dessas orquestras todas, né? E o Carvalho Frevo quase que estava sem existir nos Carvalhoais. Então, essas orquestras, elas retomaram as suas atividades. Foi, assim, uma alegria muito grande. Uma alegria. Muito grande. Muito grande. E é bom também destacar, amigo, que é importante, literalmente, porque atrai muitos turistas, levando também a nossa tradição para o Brasil inteiro, porque todo mundo já conhece o Pinto. E aí você cria... Exatamente. Quando nós criamos, falavam que era o bloco dos Cabeça Branca, mas você vê todas as gerações hoje no Pinto da Madrugada. E ele forma também, o que é importante, uma cadeia de uma economia criativa, né? Você tem os Uber, você tem os táxis, você tem os ateliês. Se o Serra não fez sua fantasia e vai fazer hoje, talvez você não consiga. Não consiga. Minha costureira está com um monte já para ir para o Pinto. Rontadas de encomendas, os ambulantes. Então, são coisas assim que mexem com... Gerem emprego. Gerem emprego. E ainda não tem a dúvida. Além da alegria. Da alegria. Porque o Pinto, na Madrugada, é caracterizado por isso. Amor, alegria e frevo no pé. E é importante também avisar que a programação do bloco já começou, né? Nos últimos dias aí já teve ensaio aberto, teve o munguzá do Pinto. O munguzá do Pinto. Não é? E está faltando só agora o grande dia do desfile, literalmente, do bloco. Que horas vai começar essa concentração para a galera já chegar lá? Olha, a concentração em si começa às 5 horas de manhã. Eu adoro. No início da Pajussara, ali começam a chegar os carros alegóricos, as orquestras. Porque muitas vezes o Fulhão reclama, mas que pinto é esse aqui da Madrugada que eu... Sim, sim. Passou o meu dia. Mas passou o meu dia quando você estava lá perto já do final do desfile. Do desfile. Mas se você for para lá para o início, você vai ver que a concentração e o trabalho de você fazer o lealdo do bloco, vai para lá, todas as orquestras, os carros alegóricos que saem do nosso barracão em Jaraguá, entendeu? Toda essa movimentação é 4 horas da manhã, a partir de 4 horas da manhã. 6 horas você dá aqueles primeiros toques e 9 horas o bloco larga lá do início da Pajussara. É, irmão, eu quero agradecer pela sua presença aqui. É fato. O Pinto hoje não veio porque está se alimentando. O Pinto estava um pouco em repouso. Ele trabalhou muito essa semana. Ele sambou lá no samba da periferia na segunda-feira. Eu adoro dar um beijo. Ele esteve na Orla Laguná na segunda-feira, então o Pinto hoje... Está descansando, mas... Para o Ander vai estar aqui com vocês. Traga o Pinto, porque eu quero ver o Pinto também. Ó, sábado, tudo certo. Uma transmissão maravilhosa também da TV Pajussara. E está todo mundo convidado na cara da riqueza. Obrigado, viu? Obrigado a vocês que sempre foram parceiros. TV Pajussara sempre foi uma parceira muito grande desde quando eu era. Hoje o Pinto está com a nova geração, né? São os pintos novos, né? É, pintos novos. Eu adoro também. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Pode ser a presença lá. Estarei lindo, pleno. Estarei lá todos aqui, lá na TV, pra Jussara. Pode ir pela porta 24. Obrigado, meu filho. Vai com Deus. Eita, minha gente. Olha, a animação não vai faltar. O Pinto está tomando água. Porque sábado vai ser babado. Isso que ele foi lá empilar também, na casa do Robinho. É um tombo.